Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora ir pra mais um dia? Pois é, mais uma segunda-feira e o tempo não para, né gente? Já dizia aquela música, o tempo não para, escorre pelas mãos, é exatamente dessa forma. E se você não for buscar os seus objetivos, ninguém vai buscar por você. Às vezes a situação parece impossível, mas se você se comprometer e você se empenhar, com certeza você consegue alcançar os seus objetivos. Funciona dessa forma e não é diferente no mercado de criptomoedas. Olha só, gente, capitalização de mercado das criptomoedas global nesse momento em 798 bilhões de dólares, uma queda de 1,56%. Bitcoin sendo cotado a 16.598 dólares, mas com tendência de queda ali pra você na última hora. Nas últimas 24 horas, Bitcoin perde 1,04%, 2,74% nos últimos 7 dias. Ethereum sendo cotado a 1.174 dólares, com a queda de 0,94% nas últimas 24 horas e 6,42% nos últimos 7 dias. Ethereum com probabilidade de queda também. Olha o seguinte, gente, BNB ali vem tentando se recuperar nesse momento 242 dólares, depois de atingir ali a mínima de 221 dólares com a queda de 2,76%. Ele vem aí perdendo 11,43% nos últimos 7 dias. Mas é justamente ele sobre a mãe do BNB que nós estamos realmente falando o tempo inteiro, porque a todo momento chegam notícias que balançam o mercado de criptomoedas e podem fazer o rumo das coisas mudarem. Porque a Binance, corretora de criptomoedas, hoje é responsável por mais de 50% do volume de negociações do mercado de criptomoedas. Olha só a notícia que chega, Criptofácil trazendo pra vocês ali pelo Luciano Rocha. Olha só, gente, Binance US compra bens da Voyager Digital e diz que vai devolver fundos dos clientes. Isso aqui é maravilhoso, porque as notícias que chegam era que a Binance iria realmente, digamos ali, despencar, né? Eu falo a Binance mesmo, a mamãe Binance. Mas aí você tem o braço da Binance nos Estados Unidos, Binance US aí, né? Chegando com a notícia maravilhosa dessa. E pode sim, gente, trazer mais ânimo, trazer mais força e confiança ali para o nosso querido amigo Cizi. Olha só, a Binance US, né? A sucursal da Binance nos Estados Unidos fechou um acordo para comprar os ativos da Exchange Voyager Digital. De acordo com a notícia, a negociação tem como um dos objetivos destravar os fundos dos clientes o mais rápido possível. Segundo o acordo, a Binance US ofereceu cerca de 1 bilhão, né? Bora colocar aí pelos ativos da Voyager, ou seja, 5 bilhões e 300 milhões de reais. A maior parte do valor, 1 bilhão, diz respeito aos ativos da Voyager em si, enquanto os 20 milhões restantes ali são uma fração incremental. O valor total oferecido pela Binance foi a maior oferta de aquisição que a Voyager recebeu pelos seus ativos. A empresa confirmou a oferta e também disse que aceitou a venda para a Binance, que fará um depósito de 10 milhões de dólares como prova de fechamento do acordo. Em seguida, a Binance US também vai reembolsar eventuais despesas da Voyager em até 15 milhões de dólares. A Exchange terá até o dia 18 de abril de 2023, com mais um mês de prorrogação para finalizar a compra dos ativos da Voyager. Isso mesmo, gente. Luz no fim de um túnel no mercado de criptomoedas. A Voyager Digital declarou insolvência em julho de 2022, logo após a crise de colapso da Terra Lung, que também afetou o fundo T-Arrows Capital, 3AC. O fundo era um dos maiores devedores da Voyager e sua falência deixou o Exchange sem liquidez suficiente. Com poucas reservas, a Voyager paralisou os saques dos usuários para evitar a falência e tentar recuperar, digamos ali, se recuperar. Mas em julho, devido ao problema dos saques persistir, a Voyager finalmente declarou insolvência e entrou com pedido de recuperação judicial. É o capítulo 11, famoso capítulo 11. Pois é, galera. Isso ali traz ânimo, né? Mostra que a Binance, ou Binance, corretora de criptomoedas, tem força. Vocês viram ali que o Cizi, nos últimos dias, veio a público também e falou que tudo que tem ali na Binance, todos os criptoativos, são garantidos um por um. E se vocês quiserem, vocês podem sacar todas as suas criptomoedas, fazer o saque de todo o seu dinheiro lá, que a Binance continuará vivendo normalmente. E aí, sem uma prova de força, será que ele está blefando? O que será que está acontecendo? É aquele negócio, o olho no peixe, o olho no gato, na hora de dormir, com o olho fechado e outro aberto. Mas o que você acha a respeito de tudo isso? A compra ali da Voyager pela Binance US traz mais confiança para o mercado? Você fica mais animado sabendo disso? E você aí, que está aí do outro lado, você acredita que em 2023 ainda podemos ter dificuldades? Mas que 2024 para frente, em longo prazo, esse mercado vai retornar com toda a força? Eu gostaria muito de saber o seu ponto de vista. Coloquem nos comentários, porque a situação do mercado de criptomoedas, no curto prazo, está muito complicada. Você vê ali uma volatividade dos preços, você vê o Bitcoin nessa hora apontando para baixo. Bitcoin que tem ali a possibilidade de cair para valores abaixo de 15 mil dólares. Bitcoin que foi ali superando a casa dos 18 mil dólares nos últimos dias. Mas nesse momento, em gráfico dos 7 dias apontando para baixo, Bitcoin em 16.605. Conforme falei para vocês, perdendo 2.72% nos últimos 7 dias e com tendência de quedas. E aí, o que você acha, galera? Vocês acham que não chegamos no fundo do mercado ainda? Ou você acredita em um fundo de 12 mil ou 6 mil dólares? Seria uma das maiores oportunidades da história ou seria uma espiral? Qual é o seu ponto de vista? O que você acha a respeito de tudo isso? Mas a Binance, nesse momento, mostra a sua força e vai comprar a Voyager e devolver o dinheiro ali dos fundos dos clientes. Notícia maravilhosa para o mercado de criptomoedas. Menos um colapso, menos um calote aí no mercado de criptomoedas, galera. E aí, o que você acha? Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.